5, 4, 3, 2, 1, foi. Dia 15 de outubro vai rolar no Espaço Oca, o Indy Now. Dois. Dois? Dois o quê? Indy Now 2, porra. Ai, deixa eu lembrar a ordem que eu tinha feito lá. Tá, mas a ordem é de que vai tocar ou a ordem que vai... Cara, é a mais fácil de eu lembrar, tá ligado? Deixa eu ver isso. Bela Infanta, Motel Overdose, Dramafones e Bipolar fazem parte desta festa. Sim. E quando acabar o vídeo, acabou? Corta. Tá, mas e a 3D coisas não mandavam, não era pra ter mandado? Já tenho, já. Já tem? E 15 de outubro rola no Espaço Oca, o Indy Now 2. Eu falei isso. Cara, eu me lembro. R$3,00 masculina, mulher na faixa até as 11, e depois das 11, R$5,00. O que que tu quer que eu fale agora? Não, tipo, agora tu pega e fala a parada das... Entradas? A noite começa às 10h... A noite começa às 10h da noite. Calma, calma. A noite começa às 10h da noite. A discotecagem fica por conta do DJ Sérgio Parano. Muito grande esse tempo. Né? A R? A R? A R, cara. Globocop, Globocop. Tu não tá filmando isso, né? Não. Claro que não. Só experimentando isso. A puta. Tá, cara. Tem zoom? Não, tem zoom. Vai fora, cara. Todos os que você quiser. Dei! É meia hora pra começar a falar, não sabe nem o que vai falar, né? Esqueci meu começo, porra. Nem quando eu dei vídeo. Calma, porra, não. Parecendo uma garota fantástica, que nem o que vai dar no dinheiro. A noite começa às 10h com o DJ Sérgio Paralelo, tocando as mais mais do rock. Às 11h, a primeira banda sobe ao palco. Ah, cara, quem não for, que se foda naquele cu. Quem não for, tem October, que vai tomar no cu. É? Ah, se você não quiser ir, vai pro October, cara. De boa? Tipo... Se foda, mano.